Olá pessoal do canal, beleza? Aqui quem está falando é o Kawasaki 09 Galera, comprei um brinquedinho novo aqui, para a gente poder se divertir aqui Eu só consegui comprar esse aqui por causa dos apoiadores do canal Foram 3 pessoas que me ajudaram, eu pedi um dinheiro para comprar um pendrive Eu estou com o dinheiro ainda travado no playpal ainda para liberar Eu vou conseguir comprar um teclado e o pendrive também, para eu poder fazer mods de Playstation 2 E por aquilo que pareça, eu não imaginaria que teriam homens tão caridosos assim E acabaram me doando uma quantia muito alta Teve um que me doou 68 dólares, o outro me doou 23 euros, o outro me doou 15 dólares Convertendo tudo isso no total, deu quase 600 reais para mim Eu só consegui liberar 300 e pouco, que foi o carinho que liberou para mim E ai eu comprei esse kit aqui, de um rifle de assalto e uma pistola Eu já abri para testar, mas vamos abrir aqui de novo para vocês Aqui vem um manualzinho da pistola E aqui o manual do kit de assalto Vou começar aquela pistola, o glock O acabamento dela é muito bem feito O compartimento dela é todo basicamente de plástico Só o pente dela que é feito de metal, um metal bem resistente É bem legal galera, você aperta o botãozinho aqui e solta o pente E esses relevos aqui que saem do... Essa caixa aqui na verdade é só um isopor grande, não é uma caixa Dá para engatilhar aqui, ela tem uma pressão bem forte Eu já vou colocar uma bolinha para a gente poder disparar E o principal aqui que é o rifle de assalto Uma arma grande Essa é a primeira parte dele Tem a trava aqui ó Dá para disparar Aqui fica travado O pente do rifle de assalto Confesso que é bem difícil colocar bolinhas nele Porque você tem que colocar e ele roda Tem que colocar e ficar aqui A parte traseira do rifle de assalto Essa peça aqui ó Atrás aqui para ficar bom né Tem uma bolinha perdida aqui agora que eu estou vendo Vou usar para disparar E tem a mira Nossa essa mira aqui Demorei para conseguir colocar ela Porque eu não sabia como que eu colocava Porque ela fica bem aqui ó Para colocar eu tenho que fazer assim ó Tem que colocar e com força Aí ela encaixa Tem que encaixar o pente Tem essa parte aqui ó Você encaixa aqui E pronto Coloca O A munição no pente aqui ó Já está pronto para tirar Fazer um teste Primeiro o acabamento dela é muito perfeito também Ela é pesada Ela é bem pesada essa aqui O pente é a mesma coisa do pente da piscina Ele é mais pesado O resto é só plástico Mas o rifle de assalto é bem pesadinho Vamos colocar uma barrinha aqui Para poder testar Para colocar é bem simples ó Você consegue colocar até 15 bolinhas no pente Você tem que segurar isso aqui ó E descendo ó No caso como eu só vou por uma Não preciso Ele já fica aqui Ela já está pronta para tirar Agatilhar Por causa da bolinha Às vezes em pé viu pessoal Deixa eu ver Deixa eu tirar No isopor mesmo Porque eu já tirei na caixa né Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Eu já tirei na caixa E misturei a caixa Vamos lá Tomar cuidado porque isso aqui reconchetei agora vamos ver se você colocar uma bolinha aqui ó a bolinha perrou aqui mas não tem problema eu pego outra eu vou ver se você colocar uma no pente do dia salto é difícil galera vamos colocar aqui tem um botão que você solta o pente para colocar é um pouco chato de colocar galera ela tem que ficar bem aqui vou mostrar para vocês aqui vem um saquinho com 100 bolinhas tá mas as bolinhas é baratinha R$30 você compra um pacote com 500 né e o rifle de assalto estoura a bolinha pessoal a bolinha fica ela sai com muita pressão o rifle de assalto dá uma pressão no caramba você coloca a bolinha aí você fecha aí aqui galera que tem um negócio você tem que puxar até aqui aí você tem que tentar colocar a bolinha aqui coloquei aí tem que tomar cuidado galera quando você for voltar porque se voltar com pressão acontece isso da bolinha sair do peito deixa eu ver se eu consigo colocar assim direto isso aqui não fica velho deixa eu colocar mais que uma que talvez seja político que saiu acontece meu rifle de assalto sai mesmo eu vi muitas pessoas que tem que não quer querendo ou não pessoal 400 reais né você quer o que né se fosse um rifle de assalto de dois mil reais que é um que eu vi aí ele não sairia a bolinha tão fácil assim porque ele era com gás de pressão eu vi aí vou tentar colocar aqui vou tentar colocar aqui vou tentar colocar aqui é saco vou colocar pessoal aí consegui colocar uma consegui colocar aqui ó uma as duas estão saindo velho é que tá vindo com muita pressão essa né só para eu pegar um saco é um saco desculpa eu devia ter colocado o é o seguinte eu vou colocar o vídeo que eu não consigo colocar uma bolinha eu volto é difícil porque ele pega pressão por isso que está vendo a bolinha tem que ficar ali ó aí eu vou pegar a pressão pode ter uma solta aqui ó cadê ela aqui ó consegue o barulho dela não conseguir colocar tudo porque é uma só é que eu falei galera é de 400 reais você não espera muito isso aqui é mais para você poder enfeitar entendeu dá para tirar mas você tem que ter paciência para colocar aqui tem que tomar cuidado dos cachorros porque isso aqui é forte o rio para você atirar você puxar a trava aqui ó segundo com os dois deles e puxa tem barulho já está pronto para atirar eu sou o cachorro dieu Bubba sai daí курante ele faz isso aí está nem meu verdade é aí agora ela이가 Olha o buraco que ele fez aqui Cadê? Agora eu não sei se foi esse aqui Olha só o buraco que ele fez aqui O rifle tem uma pressão Deixa eu ver se eu consigo colocar outra bolinha Deixa eu ver se eu consigo colocar ela Aí, vou despedir, vou devagarzinho aqui Saiu a bolinha Tá vendo? É um saque Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer pra colocar a bolinha no outro Aqui Saiu até a bolinha No manual aqui, ó Não tem problema, depois pega a produção No manual aqui, ó Você tem que pôr a bolinha no pente Aí você tem que fazer esse percurso e encaixar aqui, ó Tá vendo? Aí basicamente seria assim, ó Você abre o compartimento Põe a bolinha Fecha o compartimento Aí aqui, ó Você puxa Trava aqui E aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Nesse cupom Eu vou tentar colocar a bolinha aqui Aí E vai cair a luz, meu Deus Aqui, ó A bolinha Agora eu tenho que desligar não, pessoal Pera aí Travou Travou, beleza Tem que ser rápido, galera, pra acabar com a luz Agora é uma produção Tenta pegar outra vez Sai daí, escuro Aí, eu engatinei ele, sou maluco, né Pronto Tem que tomar cuidado, galera O certo é fazer lá fora Mas quando tá chovendo Sai daí, não vai pegar a bolinha, não Mó buraco Mó buraco E aí, eu engatinei ele, sou maluco, né 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 E aí, eu engatinei ele, sou maluco, né